Manifestantes soltos vão usar tornozeleira eletrônica, olha só o xandão, determinou então restrições às redes sociais, né, então assim, peraí, então, você pega o exemplo, você pega aí, um cara que eu fiquei sabendo aí, que ele roubou dinheiro no Brasil, teve um cara que ele criou um programa, que ele trazia médicos de Cuba e de outros países aqui pro Brasil e usava isso daí como uma desculpa pra dar uma grana lascada pra esses governos, né, então estavam os governos tudo mamando no Brasil. O mesmo cara teve umas reformas aí, meio duvidosas em relação ao sítio, o cara ficou sabendo a respeito de uma certa lavagem de dinheiro, né, todo um esquema muito doido e esse mesmo cara virou liderança de um determinado lugar aí e não usa tornozeleira eletrônica, né. Então, o senhor cabeça de órgão genital masculino, ele tá confundindo as coisas, o cara tá meio louco, tá meio doido aí, tem coisa estranha aí, então você vê lá, famílias inteiras, pai, mãe, filho, né, vô, tio, tia, né, um movimento familiar. Ah, teve quebra-quebra? Teve, teve, claro que teve, óbvio que teve. Foi certo quebrar tudo? Bom, conseguiram chamar atenção, né, porque até então a mídia não tinha nada acontecendo, não tinha nada, ninguém falava de quem tava na porta dos quartéis, tá, op, zip, 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 zap, né. Daí na hora que quebraram, opa, daí apareceu que tem manifestante. Ah, tá. Bom, a gente já sabe a quem o senhor cabeça de órgão genital segue, a quem ele serve, aliás, e isso daqui é mais uma demonstração disso.